Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita gente perguntando atraso de novo. A reunião que estava prevista para essa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, teve uma nova data, estava prevista para hoje, sexta-feira, só que devido à prisão do deputado que falou sobre os ministros do STF, uma nova data já foi marcada, segundo o presidente da Câmara de Deputados Federais, o Arthur Lira, ele disse que vai seguir normalmente as votações, porém, boa parte dos parlamentares dizem que essas votações ficarão agora só para a próxima semana, é mais um atraso e quem se prejudica são as pessoas que estão aguardando finalmente essa decisão do novo valor do auxílio emergencial e também de quantas novas parcelas serão fechadas. Agora, uma pergunta que está sendo feita pelo próprio Congresso é de onde o governo vai tirar dinheiro para pagar esse novo auxílio emergencial? O próprio mercado financeiro também está questionando. Bem, essas decisões, através desses próximos debates que irão acontecer, é que vão tocar ou bater o martelo para definir tudo isso. E esse momento de tensão, de decisão, de indecisão, de dúvidas é que provoca instabilidade no mercado financeiro, tensão com os brasileiros que estão aguardando essa lentidão de aprovar esse auxílio emergencial. O que o governo defende nesse momento? Segurança. O governo quer equilíbrio nas contas. Já se sabe que aprovando a PEC que tanto o ministro Paulo Guedes defende, o governo estaria equilibrando a economia e evitando uma volta da inflação. Como assim, Alex? Ó, o ministro da economia Paulo Guedes e os presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, esse que você está vendo aqui e o da Câmara, o Arthur Lira, caminham para viabilizar logo a aprovação do novo auxílio emergencial. Mas ainda faltam detalhes e detalhes importantíssimos sobre como o governo vai pagar isso. Pelo que foi anunciado, pelo menos até agora, hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, o novo auxílio emergencial deve ser viabilizado por meio de uma cláusula de calamidade que suspenda regras de gastos do governo. O governo federal deseja que o benefício seja destinado a menos pessoas e em um valor menor, 200 ou 250 reais. Com isso, a conta ficaria em algo como 30 bilhões de reais, bem menos do que aqueles 293 bilhões repassados no ano passado, segundo dados do painel de monitoramento do Tesouro Nacional para os gastos da Covid-19. É o seguinte, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele já falou que vai brigar, vai lutar e justamente está tendo todas essas conversações para que o valor não fique nem 200 nem 250. O presidente do Senado, ele está defendendo agora 300 reais. Em entrevista recente, nessa quinta-feira, ao canal CNN, a imprensa, enfim, ele disse que está lutando nesse momento e pedindo apoio dos demais parlamentares para que o valor do auxílio não fique nem 200 nem 250 reais e sim 300. 300 reais é o que ele está defendendo nesse momento. Queremos 300 reais e não 200 nem 250. Vocês lembram que quando o auxílio emergencial no ano passado, 2020, a ideia era pagar 200 reais. O próprio ministro Paulo Guedes queria pagar 200 reais no ano passado, em abril de 2020, e aí houve toda aquela conversação, aqueles debates, e aí o Congresso resolveu aprovar 500 reais. E depois, quando estava quase certo, 500 reais, aí o presidente disse, nem Guedes, nem o Congresso, eu vou fechar em 600. Aí o presidente Bolsonaro foi e fechou a medida provisória em 600 reais. O que está acontecendo agora é que o Congresso pode fazer isso. O Congresso, o governo está querendo 200 ou 250, tudo indica que vai ficar em 250, pelo que o governo, pelas conversações do governo, o ministro Paulo Guedes, mas aí o Rodrigo Pacheco já bateu o martelo e disse, queremos 300. 200 e 250 é muito pouco e 300 reais não é o ideal, mas é bem melhor do que 200 ou 250. Segundo o ministro Paulo Guedes, a medida de segurança, que tanto demora para que haja esse debate, essas definições, viria com compensações financeiras. Até agora, a principal ação de corte de despesas mencionada pelo ministro foi o congelamento do salário de servidores públicos. A ideia é que os mecanismos sejam incluídos nas propostas e emendas à Constituição, as famosas PECs emergencial e do pacto federativo que tramita no Congresso desde 2019. A expectativa é de que os dois textos sejam unificados, debatidos e votados já na próxima semana. Agora, não há nada formalizado, pelo menos essa é a previsão. O Pacheco agora não quer 200 nem 250. A ideia agora é aprovar 300 reais. Alex, por que não aconteceu essa reunião ainda? Bem, a previsão iria acontecer ontem, dia 18 de fevereiro, mas devido ao episódio daquele deputado que falou mal, criticou o STF, o Supremo, e aí ele agora está preso, a Câmara, os deputados federais do Congresso, deixou o processo lento, que seria votado ontem. Infelizmente, lamentavelmente, agora está demorando e isso vai ficar provavelmente já para a próxima semana. Essa é a questão. A boa notícia é de que o presidente do Senado quer e está pedindo apoio dos demais parlamentares que debatam e aprovem 300 reais. Do mal, né? Do mal de toda essa conversação de atraso, de valores, o que chama atenção é que o presidente do Senado agora está defendendo 300 reais e não 200 e 250. 300 reais seria o ideal. Vamos torcer que isso aconteça. Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui. É importante saber o que você acha, tá? Processo muito lento e aí essa lentidão deixa as pessoas na expectativa, as pessoas tensas, as pessoas desempregadas, a fome batendo, mas de 200 e 250, 4 parcelas, agora fala-se em 300, queremos 300 reais. Vou deixar com você para você dar a sua opinião, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso, dessa morosinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. A informação aqui é de primeiro e o principal verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Para a semana agora, né? É mais uma semana, é mais um período tenso, lamentavelmente. O grande prejudicado nesse momento é a população. Estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Da tua opinião, pode ser R$ 300,00 o valor? O presidente do Senado já está pedindo apoio dos parlamentares. Vamos votar e vamos debater que seja R$ 300,00. As quatro parcelas de R$ 300,00 e não o que o governo quer, R$ 200,00 ou R$ 250,00. Da tua opinião. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.